Saiu nova mini atualização no Anime Fighters e vocês precisam tá sabendo de tudo que chegou, foi muita coisa É uma mini atualização gigante, então acompanha o vídeo e deixa aquele likezão, tamo junto E galerinha, se liga só, saiu essa nova atualização, mini atualização, que pra mim foi uma atualização até que gigante hein galera Vamos tá acompanhando tudo, vamos ver se a gente consegue, obviamente, mas já chega com o Chicão aqui pra gente tá analisando tudinho, beleza? Então galera, aqui saiu a mini atualização, beleza? Aqui eles adicionaram muitas coisas com os artefatos, beleza? Com os fragmentos A primeira coisa tão importante foi isso aqui galera, diminuíram o upgrade e quanto que custa pra você tá completando o seu artefato né Pra você tá comprando ou melhorando, cara eu lembro que se não me engano, eu não lembro se era 20 ou 30 blues fragmentos, beleza? Mas eu acho que deu uma diminuída, sim, com certeza absoluta E claro, saiu novos artefatos, cara Artefatos da... Pensei, eu não sei o que isso aqui deveria ser, mas vamos ver aqui se eles liberarem, já vão tá mostrando aí pra vocês no vídeo, beleza? E esse aqui é o artefato do Time, muito bom pra conta na incubadora e até mesmo quando você fica na Time Chamber E esse aqui, cara, vai ser realmente muito bom, inclusive eu acho que eu posso até tá fazendo ele aqui, deixa eu ver Realmente eu posso tá fazendo esse artefato do tempo, galera Vamos tá fazendo ele? Vamos pegar ele aqui, artefato tem de... Ahn... Craft Beleza galera, pronto Tá aqui o artefato do tempo, eu não vou tá equipando porque se eu equipar eu não vou conseguir farmar, é... drop e muito menos... Yen, né galera? Pelo amor de Deus Então cara, eu acho que o que eu quero tá fazendo é melhorar aqui o artefato Eu não sei se eu vou tá farmando Yen no dia de hoje ou só... Acho que eu vou farmar... É... drop, beleza? No dia de hoje, galera Eu vou continuar farmando drop e eu acho que eu vou tá comprando alguns fragmentos azuis E até verdes pra tá melhorando E aí vocês já vão ver o quanto que vai tá melhorando, beleza? Preciso de 10 green Eu tenho 3, então vamos tentar fazer algumas tradezinhas aí insanas, beleza? Beleza? Enfim galera, aqui também você pode estar revertendo o seu ilusionista, beleza? Isso aqui mano, foi muito bom, tá? Clear ilusionista, isso aqui eu acho que já tava na hora de tá vindo também Porque, né, pra tá colocando personagens novos ou você mudar o seu personagem, beleza? Isso foi muito bom, muito bom mesmo Aumentaram o level cap do personagem, 360 E também aumentaram o level da incubadora Que inclusive, a gente já vai tá aumentando aqui Porque meus amigos, já tava na hora também Caraca, a gente quase não tá conseguindo dar o progrede direito Enfim Bom, primeiramente eu tenho que tirar, né? Pra aumentar o levelzinho Nossa Nossa, mano Deixa eu tá colocando ele aqui de novo Select Vendral Vamos ver Caraca, 12 minutos? Moleque 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 Que isso, cara Que loucura Enfim, eu acho que eu nem preciso Tá com ele aqui no meu deck, tá galera? Porque eu vou deixar mais personagens Com Dragonic Então, mano, eu vou deixar ele aí Ele não tem Dragonic Deixa eu ver, tem? Não Vou deixar ele aí, tá nem aí Bom, vamos tá aumentando tudo, galera Até que não ficou tão caro, né? O meu preço aqui Ou até porque eu também tenho muito dinheiro, né? Tem esse fato aí Deixa eu dar uma equipe aqui Porque tá me estressando Pronto, beleza Bom, deixa eu colocar Mercenário aqui Tranquilo Fica farmando Pra quando a gente for farmar Dinheirinho, né? Ih, hein? 12 minutos Que doideira Vou aumentar tudo Bora O que a gente vai tá colocando aqui? Hum, isso aqui tem Dragonic Tem que colocar eles Select Acubador Fica aí Agora vamos aqui em Ninja City Vamos botar o Indral aqui Beleza Mental level Show Select Acubador Pronto GG Pronto Eu coloquei todos os personagens Que, assim Não são Dragonic, né? Porque eu quero fazer um time full Dragonic E a gente consegue tá farmando Muito melhor Muito melhor mesmo Tá, galera? Então É meio que um GG Aqui Já coloquei tudo No máximo da incubadora Essa parte tá GG Nossa, mano Esse aqui vai ampar muito mais rápido Meu Deus do céu Ai, como eu tinha dito também Os artefatos, mano Os fragmentos Estão vindo aqui também, tá, galera? Cara, isso aqui é sensacional demais Meus amigos Sensacional, cara Vem o fragmento aqui Vai diminuir o preço dos fragmentos, tá? Com certeza absoluta Diminuir os preços E, mano, por isso que eu vou até aproveitar Pra tá fazendo um tradezinho Quem fez trade ontem Meu amigo Vai sofrer agora Vai ficar triste Porque agora tá bem mais fácil Se tá conseguindo pegar fragmentos Ah, galera Beleza, galera? Vamos ver aqui Bom, galera Eu vou fazer um tradezinho aqui Se bem que eu não sei se esse trade é bom Tá ligado? Mas Eu quero pegar os fragmentos logo Então Só quero pegar os fragmentos Tá ligado? Tô esperando o cara colocar agora Os fragmentos Pronto, galera Vou trocar aqui, mano Por dois tokens, tá? Ele não tinha mais o blue Peguei os outros aqui Dei dois tokens logo E tá safe Pronto, o importante Que eu peguei Até nem isso Eu vou fazer trade Bom, galera Vou dar mais dois tokens aqui Yes Por todos os fragmentos dele Verde E azul Só quero pegar logo esse negócio, galera É nóis Só quero pegar logo, galera Só quero pegar logo Inclusive, galera Saiu um novo Codiguinho também, beleza? Deixa eu pegar aqui, ó Mini update pog Bão Caraca, mano Lucky roll Beleza É, até que interessante, né? Enfim Eu acho que agora eu consigo Tá dando upgrade aqui, ó Upgrade? Cadê? Quanto que eu tô no meu drop aqui? Meu drop tá 1,6 Upgrade? Nossa 7,2 Agora, galera Tchutcha 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 Ô, o dropzinho agora Vai ficar no bonito, hein, galera Mano, a gente tem que focar Nesse negócio de drop Enfim Agora, cara Deixa eu ver se eu consigo pegar O negócio secreto Passível É que eu fiquei roletando aqui Bom, me falaram Que ela dá 50% A mais de dano Pro time Cara Não sei não, hein 50% A mais de dano Cara, os personagens agora Vão subir o levelzinho Muito rápido 13 minutos, cara Isso tá sensacional Enfim, galera Agora vamos tá equipando aqui Os personagens Beleza Que a gente vai fazer O nosso time De Dragonic Pra gente tá conseguindo Farmar bem easy Bem do pise Vou tirar esse aqui Vou tirar esse aqui Beleza GG 21x, galera Meu Deus, cara Eu vou até salvar esse aqui Vou excluir 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 Tem que excluir isso aqui tudo Bom, eu acho que esse time aqui Sola, né, galera Ah, galera E saiu aqui também Um negócio novo Que eu ainda não posso Estar fazendo a dungeon, né, cara Infelizmente Ah Ainda não posso estar fazendo A dungeonzinha, galera A parte meio triste, tá Ah Mas aqui, cara Vocês podem estar aumentando O level da incubadora Quanto mais dungeon vocês fazem Mais level da incubadora Leva o máximo Vocês conseguem estar fazendo, tá Esse aqui vai ser muito bom, cara E olha Quem tem duas contas aí Vai se sair muito bem, tá Muito bem mesmo Vai Mano Dá até pra fazer 100 Olha esse aqui, cara Vai aumentar muito Você vai subir o level da sua incubadora Muito mais rápido Agora é Sei lá, mano Eu tenho várias contas Pra você fazer várias dungeons Acho que esse vai ser o meta, né No final É complicado, né Mano Esse aqui vai ser muito broken Cara Que doideira Então, galera Eu vou fazer o que? Ai Bom, galera O que eu tenho pra estar fazendo agora É comprar os boosts, né Porque pelo menos Durante 24 horas Eu vou estar ficando Aqui É isso mesmo Então vamos comprar bastante aqui Comprei 25 Acho que depois eu posso estar comprando mais Enfim, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi tudo de novo que veio na atualização Galera Galera, acabei de descobrir Que o outro artefato Esse aqui O Passage Ele é Cara Ele diminui o tempo Da dungeon Tá ligado? Isso aqui é sinistro Mas, cara Daquele jeito É pra quem tem muita conta Porque, cara Vou querer time Pra melhorar a incubadora Depois na dungeon Tá ligado? É muita coisa É muita coisa pra você pensar Tem que pensar direitinho Porque só pode estar trocando Uma vez por dia, né, galera Então pensa onde você vai estar gastando Que, inclusive, mano Acho que agora eu não tenho Os fragmentos azuis Então, cara Diminuir o tempo da dungeon Essa PSG Ajuda muito Muito Bom, galera Então, agora sim O vídeo vai terminando por aqui Espero que vocês tenham gostado Me dizem o que vocês acharam Dessa atualização E, mano Eu achei realmente gigantesca, tá? Foi muito boa Inclusive, mano Já vou estar colocando aqui, ó Dropzinho Porque, caramba, mano Vamos ter que aproveitar Tudo isso aí, galera Entrando e saindo do game Né Vou ficar saindo Toda hora aqui Indo na Time Chamber Inclusive, pra terminar o vídeo Já vou ficar na Time Chamber Né, família? Daquele jeito Enfim Tamo isso A gente ficou com um dropzinho De 23 Caraca 24x, basicamente, galera Muito bom, muito bom Like, comenta, compartilha Se inscreve Ativa o sininho Valeu E falou Tamo junto Até a próxima Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma